Chama da Coreografando o Cotidiano E agradece aos patrocinadores, né? Tem que agradecer porque a grana rola Senão não vira, né? Clube Paciência de Natação, Apoloque Jeans Sanvel, Fiat, Comate, Casa das Tintas Magazine Luiza, Banco do Brasil E Vendendo Meu Peixe aqui, Alternativa FM Agora vamos soltar o som, espera aí Vendendo Meu Peixe Vendendo Meu Peixe Vendendo Meu Peixe Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.